Não tem nada melhor do que fazer aquele happy hour gostoso com a família e os amigos em uma boa pizzaria, não é mesmo? E é por isso que a Pizzaria Zanini é referência aqui em São Bernardo do Campo. E olha, não são somente as pessoas de São Bernardo que costumam frequentar aqui não. Moradores da região do Grande ABC inteiro vêm pra cá todas as semanas e eu vou dizer o porquê disso, alguns diferenciais que a pizzaria possui. Primeiro, três fornos a lenha, salão com dois ambientes amplos e agradáveis para mais de 200 pessoas, mais de 66 sabores de pizzas deliciosas. E você também pode fazer a sua reserva de terça a sexta-feira para comemorar o aniversário do seu filho. E detalhe, eles possuem um espaço kits que é muito bacana pra garotada inteira brincar e se divertir. Então anote já o endereço da pizzaria pra você fazer uma visita pessoalmente e comprovar a qualidade da pizzaria. Rua Walter Carlos Zanini, número 79, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, telefone 43560593. E o site pizzariazanini.com.br. Quer reverência comercial? Acesse na internet e eu sou o VIP.net. Você é VIP? É Pizzaria Zanini! Só falta você conhecer.